Olá pessoal, Deolana e Babi batem boca, é treta! Hoje eu quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Deolana e Babi acabaram trocando farpas na fazenda, isso porque as duas estavam sozinhas na cozinha e começaram aquele bate-boca entre elas. Ele chama Babi de porca imunda. Babi diz que prefere ser porca do que ter uma boca tão suja como ela, que ela parece ser limpa por fora, mas por dentro ela é podre. Babi diz que boca de Deolana é suja, é nojenta, que ela deveria limpar a boca, que ninguém aguenta mais o bafo dela dentro da casa. Deolana e Babi diz que Babi é uma porca, e além de porca, é uma preguiçosa, não faz nada dentro da casa, que vive só passando o rodinho na pia e secando as louças pra falar que faz alguma coisa, e que isso mostra o quanto elas são porca, que ela não suporta essa porquice toda. Babi diz que prefere ser assim do que ser uma pessoa ruim como ela. Deolana diz que pode ser até porca e suja por dentro, mas ela não tem inveja de ninguém. Deolana diz que Babi é doente de inveja dela, e que ela até se referiu sobre o cavalo que ela não poderia comprar, que Deolana poderia e tem condição de comprar o cavalo, mas ela não. Deolana diz que isso daí é pura inveja, que ela sabe muito bem que ela morre de inveja dela dentro da casa. Deolana também aproveitou para falar dos seus filhos, sobre eles andarem com segurança, e que isso não é luxo, já que Babi disse numa dinâmica que isso aqui no Brasil é totalmente luxo. Deolana diz que se ela não acredita nisso, o problema é dela. Babi disse que aqui no Brasil andar com segurança é luxo sim. Babi diz na cara de Deolana que quanto maior é a pessoa, maior é o tombo. Deolana rebate dizendo que o chicote do corpo é a língua. Deolana diz que ela não passa de uma porca preguiçosa e invejosa. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta entre Babi e Deolana. Se gostou, se inscreva no nosso canal.